No alto da imagem dá para ver a explosão O flagrante registrado por uma câmera da central de vídeo monitoramento de Ourinhos revela o quanto um vazamento de gás pode ser perigoso Segundo testemunhas, o proprietário do trailer de lanches chegava para trabalhar quando houve a explosão Ele foi socorrido, mas morreu no hospital As causas da explosão ainda estão sendo investigadas Mas testemunhas informaram terem sentido um cheiro forte de gás Foi o odor característico de vazamento de gás que também alertou os moradores de uma casa no centro de Jaú Segundo testemunhas, o vazamento começou após a quebra do registro quando o morador fazia a troca do botijão Um bombeiro civil que mora perto da residência foi chamado por vizinhos e levou o botijão para o meio da rua, eliminando o risco de uma explosão dentro da casa Por ser algo tão simples, as pessoas acham que não tem importância e aí não dão a atenção que precisam dar nesse assunto Então aconteceu um vazamento, o que pode acontecer? Um incêndio ou até mesmo uma explosão Não por conta do botijão de gás em si, mas por conta daquele gás que ficou no ambiente A Letícia dá aulas de segurança do trabalho no SENAC em Marília Ela afirma que alguns cuidados simples podem evitar uma tragédia Primeira coisa, fecha os registros, se possível tira o botijão do local, abra as portas, abra as janelas e saia do ambiente Essa é a orientação básica, mas que vai fazer toda a diferença para a sua segurança Jamais acender luz ou nada que provoque faísca? Jamais, porque aí sim a gente pode ter um incêndio ou até mesmo uma explosão O que muita gente não sabe é que a mangueira e o registro do gás tem prazo de validade Está aqui, impresso nos produtos Mas além dessa observação importante, é preciso ficar atento também à forma correta de instalar O Pedro vai ajudar a gente aqui, Pedro, por gentileza Vai mostrar direitinho qual é a forma correta Ele já deixou em ordem aqui, Pedro, eu estou vendo aqui que você colocou uma abraçadeira aqui E isso é fundamental, né? Isso é fundamental Na casa da cliente você já pega aqui, eu vejo se está firme, está no firme, só é estelar Você desce aqui, ó Tem que chegar até no final, tem que apertar, certo? Você está apertando só com as mãos, usa algum tipo de ferramenta, não? Não, não, não usa nada não, é só com as mãos mesmo Agora depois que você fez isso, não adianta colocar sabão, nada É água Teste é feito, então, apenas com água, você joga a água ali Se tiver vazamento, alguma infiltração já vem na hora Se tiver vazamento, vai porque a água fica acumulada, né? Aqui nas juntas aqui Dá para ver No caso esse está correto, 100% Aí não tem mais problema Com quase 20 anos de experiência no ramo, o Pedro está acostumado a socorrer os clientes em apuros Nesse período, ele já se deparou com inúmeras situações de risco em algumas casas Onde os moradores nem tinham se dado conta do perigo E a gente orienta o cliente a forma correta Ou se ele não conseguir entrar em contato com a gente Se está lá corretamente, do jeito que a gente se informou aqui Pode ficar tranquilo que o risco é zero Obrigado 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 Obrigado